Quem tem levado Deus a sério é que levante as mãos, viver em paz com a nossa igreja, amém? Diga, Deus me leva a sério e lhe confie em você, às vezes Deus nos dá desafios, sabia disso? Tem certas situações que nós passamos, são muitos desafios, quando Deus resolveu dar um desafio tão grande para Abraão, o Abraão já tinha mais de 100 anos de idade, Deus queria sacrificar Isaac lá no coração dele, talvez tenha alguma coisa que Deus quer sacrificar, não você e nem ninguém, mas o que está no coração, diga para o seu irmão, você já tem 100 anos irmão, não tem não, né? Abraão tinha mais de 100, ainda teve que provar, vamos aplaudir a Jesus, levando Deus a sério, ele leva você a sério, joga na palma da mão igreja, levando Deus a sério meu irmão, ele nos leva a sério, ele é o Deus de surpresas, joga lá em cima da palma louvando, adorando, adorando, bendicendo a ele, quero levar, cantem, vai! Quero levar Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, vamos levar! Quero levar Deus a sério, é levar Deus a sério, vamos levar! Quero levar Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, olha aqui ó! Eu quero viver bem com a minha igreja, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar sem falsidades, e viver pra sempre em comunhão, eu quero viver bem com a minha igreja, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar sem falsidades, e viver pra sempre, e viver pra sempre em comunhão, cadê quem leva Deus a sério, levanta a mão e cá! Quero levar Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, vamos levar! Quero levar Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério! Joga da palma louvando, aplaudi com as irmãs, todos os moradores da terra, sabei que Ele é Deus, Ele confia em cada um de nós, e leva você a sério, meu irmão! Eu quero viver bem com a minha igreja, quem quer viver bem com a igreja, declara, quero viver, pai! Eu quero viver bem com a minha igreja, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar sem falsidades, e viver pra sempre em comunhão, eu quero viver bem com a minha igreja, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar sem falsidades, e viver pra sempre, e viver pra sempre em comunhão, quero ouvir a igreja declarar, segura lá, quero! Diga igreja, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, declara aí, quero! Levando Ele a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, eu quero viver bem com a igreja, eu quero viver, minha igreja, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar, eu quero caminhar sem, e viver pra sempre em comunhão, e viver pra sempre em comunhão, eu quero, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero viver bem com meus irmãos, eu quero caminhar sem falsidades, e viver pra sempre em comunhão, declara, quero levar Deus a sério, Quero, leva Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, Declare mais uma vez, quero, leva Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério, É tudo que eu quero, é levar Deus a sério, joga lá na palma da mão, louvando, levando Deus a sério, meu irmão, Ele leva você a sério, na sua alma, louvando, não emendure a sua arpa, aplaudam a Jesus, digno de honra. Vamos sentar irmãos, boa noite pra todos.